Terça-feira, 28 de novembro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Greve nos transportes afeta mais de 4 milhões de pessoas em São Paulo. O objetivo da ação é protestar contra a privatização de empresas públicas. Trégua entre Israel e Hamas é prorrogada. Novas libertações estão previstas até quinta-feira. Gaeco deflagra Operação Mercadores da Morte. Mandados foram cumpridos em Florianópolis, São José e Criciúma, em Santa Catarina. Charqueadas no Rio Grande do Sul tem nova penitenciária. Unidade inaugurada agrega 1.600 novas vagas. Defesa Civil de Santa Catarina forma alunos da rede pública em iniciativa que busca orientar sobre prevenção de riscos e desastres. Saneamento é ampliado no norte da capital catarinense. Ingleses e Santinho recebem nova estação de tratamento de esgoto. E você vai ver ainda. Morango do Norte, pioneiro do Paraná, impulsiona a renda de produtores. Região conquista selo de indicação geográfica. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são oito e dois. Servidores públicos de São Paulo realizam greve nesta terça-feira no metrô e trem estaduais. O objetivo da ação é protestar contra a privatização de empresas públicas. Funcionários de empresas e órgãos do Serviço Público Estadual de São Paulo fazem greve nesta terça-feira no metrô e trem estaduais. O governo estadual informou que monitora a adesão à greve e busca diminuir os impactos para a população. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Ah, vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando, porque nós dissemos que faremos isso. A principal reivindicação dessa greve é evitar a privatização da Sabesp, do metrô, da CPTM e das escolas públicas de São Paulo. De acordo com a Agência Brasil, duas paralisações foram realizadas para pressionar o governo contra as privatizações em outubro. O governo paulista classifica a greve como abusiva, por deixar mais de 4 milhões de passageiros sem acesso ao transporte sob trilhos. A nova Penitenciária Estadual de Charqueadas 2 foi inaugurada nesta segunda-feira. A unidade agrega mais de 1.600 novas vagas no sistema prisional. Com as obras iniciadas em julho de 2022, a nova unidade faz parte do projeto do governo do Estado em qualificar o sistema prisional gaúcho. O novo local tem capacidade para 1.650 novas vagas e teve investimento de quase 185 milhões de reais. Todo o nosso respeito, portanto, aos nossos servidores da área da segurança e aqui, naturalmente, especialmente sobre o sistema prisional, porque eu tenho certeza que serão colheitas muito positivas no futuro, não é no curtíssimo prazo que a gente vai ver os efeitos, mas no médio e no longo prazo, eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai mostrar resultados muito importantes para a segurança pública em função do investimento que nós destacamos no sistema prisional. Com a ampliação de vagas, será possível absorver o excedente populacional de outras unidades da região, além de viabilizar o esvaziamento da cadeia pública de Porto Alegre para concluir a revitalização do espaço. A pena impostas às pessoas condenadas é apenas uma, a privação de liberdade, ou seja, a exclusão temporária de um convívio social mais próximo da sociedade. E é temporária porque no nosso sistema não há prisão perpétua e não há pena de morte, em que pese muitos gostariam que as tivéssemos, mas não é assim. Assim, o que é, é a necessidade de, dentro dos parâmetros legais, nós conduzirmos uma política pública capaz de atender a toda a sociedade. E assim tem sido. Com a inauguração dessa nova casa prisional, atenderemos os princípios de segurança e, ao mesmo tempo, os princípios de dignidade da pessoa privada de liberdade. Aqui garantiremos segurança e o efetivo cumprimento das penas impostas às pessoas privadas de liberdade, oportunizando que retornem melhores ao convívio social. Essa obra, caro governador, é fruto do olhar sensível e atento do seu governo ao sistema prisional. Olhar esse que proporcionou um dos maiores investimentos da história no sistema prisional, ultrapassando meio bilhão de reais. O governo do Rio Grande do Sul emitiu uma portaria nesta segunda-feira que estabelece o aporte extra de mais de R$ 157 milhões aos hospitais gaúchos. Esse aporte extraordinário deve contemplar 226 entidades, sendo 152 unidades sob gestão estadual e 74 sob gestão municipal. O valor máximo será de R$ 2 milhões para cada instituição filantrópica e de R$ 3 milhões com gestão pública. O valor busca auxiliar os hospitais no pagamento do 13º salário aos funcionários. Para acessar os recursos, é necessário que a instituição seja participante do programa Assistir. Saúde é fundamental para a nossa população, a gente sabe disso. E além, claro, de fazer a manutenção dos serviços, a gente quer continuar tendo a possibilidade de apoiar os nossos hospitais também nos seus projetos. Então, com isso, o governo do Estado está fazendo a sua parte como os nossos prestadores da mesma forma. E temos a convicção de que esse recurso chega no momento em que os hospitais farão um bom uso para poder cumprir com seus compromissos até o final deste exercício e, principalmente, manter os pagamentos em dia. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a terceira fase da operação Não Sejam Laranja. O objetivo é desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes bancárias e eletrônicas. A operação contou com a colaboração da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. 19 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 10 estados, Paraíba, Alagoas, Goiás, Maranhão, Piauí, Acre, Amapá, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte, por meio das delegacias de repressão a crimes cibernéticos. Entre os alvos estão pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. Se comprovadas as práticas criminosas, os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem ser superiores a 20 anos de prisão. E a Kazan inaugurou uma estação de tratamento de esgoto que vai atender os bairros ingleses e Santinho, no norte de Florianópolis. Esperada há anos pela comunidade, os bairros ingleses de Santinho, dois dos mais populosos da capital catarinense, já contam com uma nova estação de tratamento de esgoto. A Kazan, companhia responsável pelo saneamento na região, investiu mais de R$ 130 milhões na rede coletora e na estação, que ampliará em 5% a cobertura de esgoto na ilha. Para a Kazan em especial, porque é uma obra que ela estava devendo para Florianópolis e é a maneira que a gente encontra de retribuir a Florianópolis tudo o que Florianópolis dá para a Kazan. Nós já estamos em pré-operação há mais ou menos um mês e, na verdade, nós estamos convidando as pessoas para fazer a ligação. Então, o que a gente gostaria é de aumentar a ligação e fazer um apelo para as pessoas. Liguem-se no esgoto dos ingleses. O prefeito de Florianópolis destacou a importância do esforço conjunto entre poder público municipal e governo do estado. Para ele, o novo equipamento irá melhorar a dinâmica de coleta e tratamento na região, que, além de ser a mais populosa, aumenta durante a temporada de verão. Vai atender perto de 12 mil residências aqui na região dos ingleses e, mais que isso, vai liberar espaço lá da estação de tratamento de Canas Vieiras para que a gente possa ampliar também toda a região de Canas Vieiras, as pontas das canas e fazer o tratamento de esgoto ainda mais efetivo naquela região. A cidade é grande e nós temos que ir vencendo etapa por etapa. Eu espero agora até o final do ano e início do ano que vem a inauguração da estação do João Paulo, que vai ampliar ainda mais a capacidade do tratamento de esgoto na cidade. Agora vem a fase importante. Nós já temos o equipamento, temos a rede e os moradores têm que se conectar na rede. Isso é de fundamental importância, porque saneamento básico, tratamento de esgoto, mais do que é uma questão sanitária, é uma questão de saúde pública. As pessoas vão começar a observar esse ano, na saída do rio aqui, que sai lá na praia, a melhoria da qualidade de água. Porque nós vamos tratar aqui 100 litros por segundo de água, que teoricamente é esgoto que iria para os diversos canais da praia e que agora vão ser tratados e entregue no rio a quase 99% de pureza. O governador Jorginho Mello destacou que a entrega da obra contribui para o cumprimento do compromisso de garantir 50% de esgotamento sanitário no Estado até 2026. Um evento como esse é uma alegria para nós. Tanto a gente fala, eu estou aqui na companhia do prefeito, do presidente da Casam, do cônsul, é uma alegria porque há um desejo, há uma necessidade de ampliação do esgotamento sanitário. Isso é saúde na veia, isso é desenvolvimento, isso é crescimento, isso é autoestima, isso é cartão de visita para trazer turista, para gastar aqui, enfim. Então, uma obra como essa a gente precisa aplaudir. Eu sempre tenho dito ao presidente da Casam e à diretoria, a gente precisa avançar. Parceria com os municípios, com todos quem quer gerar crescimento, desenvolvimento. E, acima de tudo, essa obra que é uma obra que muitas vezes as pessoas não vêem, mas ela é de um efeito extraordinário. Então, a parceria da Jaica, enfim. Então, eu estou aqui como governador com muita alegria para a gente poder fazer essa inauguração, que seja, e que a gente consiga ir investindo cada vez mais a Casam, sendo liderança fomentadora, animadora, do processo de esgotamento sanitário. A prefeitura cresce um pouquinho, mais 5% com essa instalação, vamos chegar lá na frente com 70%, é isso, né, prefeito? Esse é o desejo que a gente tem que perseguir. Então, o governo do estado está junto e vai fazer de tudo para que a gente consiga melhorar. Eu tenho uma meta em 2026, no final do governo, eu quero estar com 50% do estado de Santa Catarina com esgoto tratado. E você vai ver a seguir. Trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas é prorrogada para a libertação de mais reféns. Morango do Norte, pioneiro do Paraná, impulsiona a renda de produtores. Região conquista selo de indicação geográfica. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para te me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente, se está frio com a previsão do tempo. E até notícias e informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. A trégua entre Israel e Hamas foi prorrogada nesta terça-feira para permitir a libertação de mais reféns israelenses e detentos palestinos. Assim como a entrada de ajuda adicional na faixa de Gaza, onde a situação humanitária é considerada catastrófica. A faixa de Gaza recebeu mais ajuda humanitária depois que o acordo entre Israel e Hamas foi prorrogado. A extensão de 48 horas vai permitir ainda a libertação de mais reféns e prisioneiros. Neste quinto dia consecutivo, sem combates, o Hamas deve libertar 10 reféns israelenses em troca de 30 prisioneiros palestinos. Uma fonte próxima ao movimento terrorista palestino disse ainda que alguns trabalhadores estrangeiros em Gaza também serão liberados. Em vigor, desde a madrugada de sexta-feira, o acordo negociado pelo Catar com apoio do Egito e dos Estados Unidos permitiu até o momento a libertação de 50 reféns que estavam sob poder do Hamas na faixa de Gaza e de 150 palestinos presos em Israel. Além disso, outros 19 reféns, na maioria trabalhadores estrangeiros em Israel, foram libertados pelo Hamas à margem do acordo que, a princípio, teria duração de quatro dias. Poucas horas antes do fim do prazo, Estados Unidos e Catar anunciaram a extensão da trégua por mais dois dias. O mundo está longe de ter reduzido o suficiente as emissões de gases de efeito estufa para alcançar os objetivos do Acordo de Paris de 2015 sobre a mudança climática. Mas o crescimento das energias renováveis ultrapassou as expectativas da Agência Internacional de Energia. De acordo com a agência, quando o acordo foi aprovado na COP21, as políticas econômicas das nações levavam o mundo em direção a uma trajetória de aquecimento climático de 3,5 graus até o ano de 2100, em comparação à era pré-industrial. Oito anos depois, no entanto, os compromissos atuais dos países colocam o mundo em uma trajetória de aquecimento de 2,5 a 2,9 graus durante o século, segundo os cálculos da ONU divulgados antes da COP28. E as políticas energéticas planejadas mundialmente ainda correspondem a uma trajetória de 2,4 graus até 2100. A ONU afirma que, desde 2015, as emissões anuais de gases de efeito estufa aumentaram cerca de 9%. Isso é menos do que se esperava antes do Acordo de Paris. Estimativas recentes do Instituto de Análise Climática indicam que a taxa de aumento desacelerou notavelmente ao ponto de o pico das emissões poder ser atingido em 2024 ou até mesmo em 2023. A Agência Internacional de Energia afirma que a energia solar, a eólica e os veículos elétricos contribuem principalmente para as reduções das emissões. Estima-se que vão representar cerca de 15% da produção elétrica mundial em 2030, ou seja, aproximadamente 3 e 7 vezes mais nessa data do que previram os especialistas da agência em 2015. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou na manhã de hoje a Operação Mercadores da Morte. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, São José e Criciúma para apurar suposto crime contra a ordem econômica, conhecido como cartel, crime na relação de consumo e crime contra a paz pública. O procedimento investigatório criminal foi instaurado em 2022 e, desde então, a 29ª Promotoria de Justiça de Florianópolis apura supostas irregularidades envolvendo a prestação de serviços funerários. Segundo a apuração, o esquema teria começado em Florianópolis e estaria se expandindo para o sul catarinense, mais especificamente para a cidade de Criciúma, como explica o promotor de justiça, Wilson Paulo Mendonça Neto. A investigação é voltada aqui na apuração do serviço funerário em Florianópolis, mas durante as apurações se verificou que o serviço também estava sendo expandido para a cidade de Criciúma, de modo que houve também operação naquela localidade. As pessoas, ao procurar o serviço funerário, não tinham a opção de escolha daquela responsável por fazer o serviço ali do seu ente querido. E o que chama a atenção na operação e na investigação é que as pessoas são pegas justamente num momento ali extremamente triste, quando perdem um familiar, então estão num momento em que acabam sendo, muitas vezes, enganadas como consumidoras na prestação desse serviço. O que se verificou é que as investigações indicam que existiu uma dificuldade muito grande na escolha e se faz um revezamento entre algumas funerárias, não permitindo, portanto, a livre escolha do consumidor. Agora a investigação segue, o Ministério Público continua o procedimento de investigação criminal, procedendo à oitiva das pessoas investigadas, fazendo a delimitação específica dos fatos, analisando todos os documentos apreendidos, para na sequência, então, poder deflagrar a competente ação penal perante o Poder Judiciário. Uma comitiva da companhia chinesa que controla o terminal de contêineres do porto de Paranaguá, no Paraná, esteve no Palácio Iguaçu nesta terça-feira. O governador em exercício da Arcipiana apresentou ao grupo chinês a Nova Ferroeste e também o plano de concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá, dois projetos de infraestrutura que estão em desenvolvimento no Estado. A Nova Ferroeste terá quase 1.600 quilômetros de extensão, ligando o município de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá. A ferrovia ainda vai ter um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel, no Paraná, e entre Chapecó, em Santa Catarina, e Cascavel. A nova estrutura também vai transportar parte da produção do Paraguai ao porto. Para o primeiro ano de operação, a estimativa é que transporte até 38 milhões de toneladas de carga. Isso vai permitir que a entrada de produtos também, que seriam os fertilizantes, que hoje em torno de 20, 22 milhões de toneladas passam pelo Paraná, daí uma ferrovia pode subir até 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Ou seja, uma ferrovia que tem transporte no dois sentidos. Ou seja, 100% de lá para cá, no mínimo 50% de retorno, o que viabiliza economicamente o investimento desse porto. Assim como a nova ferroeste, a concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá também é uma novidade no Estado. O projeto é inédito no país e a concessão vai abranger a ampliação, manutenção e exploração do canal de acesso pelo prazo de 25 anos. Entre as principais melhorias previstas no projeto estão aprofundamento, ampliação e alargamento do canal, o alargamento da bacia de evolução e o aprofundamento da área. A previsão é passar para 13,3 metros de calado, ainda na fase de implantação, e chegar a 15,5 metros após a concessão, o que viabiliza a atração de navios maiores e fluxo maior de cargas em Paranaguá. Eles têm interesse também na profundidade do nosso canal de acesso ao porto de Paranaguá, e isso vai ser discutido exatamente no sentido de novos investimentos aqui no Paraná. Dificilmente teremos duas ou três empresas da China que venham a disputar essa ferroeste, mas com certeza eles vão discutir entre eles e uma delas será classificada para fazer esse tipo de investimento e disputar com outras do resto do mundo que com certeza vão tentar disputar uma ferrovia dessa, porque afinal de contas não é sempre que você encontra aí 60, 70, até 80 milhões de toneladas de exportação de grãos e principalmente de alimentos que vai o grande consumo do mundo, da China, da Índia, da Ásia e de um modo geral, que vão sair aqui por Paranaguá e eles têm capacidade para disputar isso tudo. O IBGE informou nesta terça-feira que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,33% em novembro. O índice teve aceleração de 0,12 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando teve alta de 0,21%. Em novembro de 2022, foi de 0,53%. Com os resultados, o IPCA 15 acumulou 4,84% em um ano. Já em 2023, o acúmulo é de 4,30%. O principal impacto veio de alimentação e bebidas, com ganho de 0,82% no mês. A alimentação no domicílio teve aumento de custo de 1,06% em razão das altas de preços de produtos como cebola, batata inglesa, arroz, frutas e carnes. E o Detran do Paraná recebeu novos equipamentos para reforçar o atendimento em todo o Estado. O órgão estadual, responsável pelas questões de trânsito e emissão de carteiras de habilitação, recebeu 2 mil computadores e 300 kits de biometria e 106 novos veículos. O investimento é de mais de 18 milhões de reais. A gente mostrou aquilo que a gente está fazendo aqui no Paraná e mais uma vez o Paraná se destaca recebendo do Siretran Nacional quatro prêmios que a gente vai receber no dia 13 do mês que vem. Isso significa esse trabalho em conjunto que acontece no Estado do Paraná com essa tranquilidade política que a gente tem com os poderes. E isso demonstra mais uma vez que nós estamos no caminho certo, trabalhando para a nossa gente, fazendo com que mais uma vez o nosso Detran está preocupado em modernizar, em fazer com que ele se torne um dos melhores Detran da América do Sul. E com esses equipamentos que estão sendo colocados, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito o nosso município para ajudar a nossa gente. Somente na renovação da frota, o investimento é de mais de 8 milhões de reais. Com os novos carros, os servidores do Detran poderão atender melhor os moradores dos pequenos municípios, levando os serviços do departamento até as cidades onde não há sede da autarquia. Estamos fechando o ano com vários investimentos do Estado. Nesse momento, nós estamos entregando aqui novos veículos para os nossos servidores chegarem com atendimento com o Detran até as cidades, especialmente as cidades menores. Nós estamos levando a banca itinerante, que é fazer o teste prático de habilitação, lá na cidade, lá onde as pessoas estão acostumadas e aprenderam a dirigir para fazer o seu teste. Nós estamos atualizando todo o nosso parque de informática. O Detran, que está cada vez mais com atendimento no computador, nos nossos aplicativos, nós precisamos modernizar. Então, agora estamos com um investimento importante, trocando todo o parque de computadores, todo o kit que a gente faz, fotobiometria. Esse serviço fazemos também em parceria com as autoescolas para ficar próximo ao cidadão. Nós estamos com a sinalização viária. São 88 municípios que nós estamos na final da licitação ou já fazendo obras, 46 já estão em obras. Então, é um investimento importante dentro daquilo que a gente precisa fazer no trânsito. Nós precisamos estar nos municípios. A orientação do nosso governador é atender bem as pessoas e atender bem as pessoas onde elas vivem, melhorar a qualidade de vida. Em cerimônia realizada na capital catarinense Florianópolis, cerca de 60 estudantes do município de São Martinho se formaram no programa Defesa Civil na escola. Cerca de 60 alunos da Escola de Educação Básica Fridolino Rios de São Martinho, no sul do estado, se formaram nesta segunda-feira no programa Defesa Civil na escola. A cerimônia foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil em Florianópolis. O programa já alcançou cerca de 39 mil alunos em Santa Catarina. Muito importante nós termos aqui a presença das escolas e hoje a gente teve a presença de uma das escolas que realizou a sua formatura. Então juntamos a visita da escola para verem realmente aquilo que eles aprenderam em sala de aula e verificar o que o estado hoje tem e está disponível para todo cidadão catarinense. A educação pode ajudar as pessoas a entender os tipos de desastres que podem ocorrer na região onde residem, as causas e as medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco. A partir de agora, os estudantes serão multiplicadores de todo o conhecimento aprendido sobre proteção, autoproteção e defesa civil. Isso é muito significativo porque cada escola neste mês está formando os seus estudantes. São milhares de estudantes autoprotegidos em Santa Catarina. É uma ação muito importante realizada pela Defesa Civil de Santa Catarina em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e principalmente com os professores e estudantes que integram o programa Defesa Civil na escola. Morangueiros de quatro municípios da região norte pioneiro do Paraná se dedicam à produção de morango há mais de três décadas e com o desenvolvimento de técnicas, eles conseguiram um selo de qualidade no produto. Morangos com tamanho acima da média, com a durabilidade maior que os comuns, além de apresentar um sabor mais doce, podem ser encontrados na região norte do Paraná. A fruta mantém essas características principalmente pelo clima da localidade. Com 550 metros de altitude, por aqui, o inverno costuma ser quente durante o dia e frio durante a noite, o que favorece a produção. O morango que nós produzimos, além de ele ter uma durabilidade maior devido aos cuidados que a gente tem, então o manuseio das embalagens, ele é um morango mais doce devido ao clima aqui da nossa região. A produtividade também aumentou com a introdução de novas técnicas, como, por exemplo, o plantio suspenso, que permite com que os produtores consigam melhores resultados. Enquanto no chão são plantados cerca de cinco pés de morango por metro quadrado, nas calhas é possível distribuir sete a doze mudas no mesmo espaço. Além disso, as mudas também duram mais tempo, chegando a cinco colheitas seguidas no mesmo pé, cada um produzindo até dois quilos de morango por ano. Enquanto no chão, as mudas duram cerca de duas colheitas seguidas. A questão de uso de agrotóxico, aqui reduz um pouco o uso, e a questão de ergonomia também, por causa de ser um plantio suspenso, você não precisa trabalhar direto também no solo. E aí a questão também da área, por exemplo, essa área aqui eu consigo cantar morango quanto tempo foi de interesse, agora no solo é mais limitado. O norte pioneiro, que colhe mais de seis mil toneladas anuais, conseguiu o selo de indicação geográfica em 2022. Com isso, os produtores dos municípios de Jaboti, Japirá, Pinhalão e Tomazina, seguem a risco uma série de critérios, permitindo comercializar o morango com um selo de qualidade que apenas aqui pode ser visto. Com a IG, a gente consegue garantir para o cliente a qualidade do morango com os produtos que a gente usa. A gente só usa produto biológico, a gente respeita o caderno de campo, o colheita, o pós-colheita. Hoje, a gente está com mais ou menos 21 produtores cadastrados, em torno ali do potencial da região, em torno de 10% do que a região tem em produção. E o que a associação trouxe de diferença, além de ter uma tecnologia melhor, um melhor aproveitamento de área, é o valor agregado. A gente conseguiu praticamente aumentar 100% do valor que era vendido. A prática auxilia os morangueiros e também a indústria, presentes nas cidades que também se desenvolveram com o manejo do morango. A gente sofria muito com o morango descarte, que eles falavam, que era um morango mais maduro e não acabava não tendo mercado. Então, da mesma forma que era um morango in natura, acabava vindo empresas de fora e a gente tinha que vender ou num valor muito barato, ou às vezes nem tinha mercado para isso. Aí eu comecei a fazer o congelamento das frutas, comecei a vender para as indústrias já congeladas. E depois, em 2017, 2018, a gente montou uma pequena indústria e começamos a congelar e embalar em marca própria para ganhar mais valor no produto e ter mais um tempo de shelf no mercado. Segundo o Departamento da Economia Rural do Paraná, o valor bruto da produção do morango no estado foi de R$ 398 milhões em 2022. O cultivo está presente em 252 municípios, como fonte de renda para centenas de famílias paranaenses. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Na sequência, você fica com a edição inédita do Estúdio 1. Bel Cristine recebe o ortodontista Douglas Silva, especialista em dores orofaciais. Está imperdível. E a gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho